Páginas Institucionais Clique na opção do menu Páginas Institucionais. Uma nova guia abrirá. Escolha a opção desejada e pronto! Estará visualizando o conteúdo da página. No seu dispositivo móvel, na tela inicial do aplicativo, você terá acesso às mesmas informações, porém, elas aparecerão como avisos. Healkyã Apenas Esse é o que acontece está acontecendo! Ele está se arrumando e pronto!